E sobre o estado de saúde do candidato Daniel Francisco Chapo, este candidato que concorreu às eleições presidenciais, sendo suportado pelo partido no poder, que é o partido Frelimo, que encontra-se mente doente, segundo as informações que estão sendo vínculos nas redes sociais, que dá conta que o Daniel Chapo, em contra de mente doente, teria contraído o AVC por conta da pressão social nestas eleições presidenciais. E meus amigos, que fique bem claro, são informações que estão sendo vinculadas, eu não sei se corresponde à verdade ou não, é por isso que eu vou reagir junto convosco alguns sites, alguns canais do YouTube e também algumas páginas que estão a vincular esta informação para só termos um posicionamento, se é verdade esta informação que o Daniel Chapo está mente doente na África do Sul ou não é, para juntos termos uma conclusão. E vocês vão ter que deixar aí nos comentários o seu ponto de vista, o seu parecer. Então, vamos fazer assim, deixem um like e se inscrevam no canal, Casos Novos. Meu nome é Paulo, né? E é sempre um prazer te informar, caro amigo. Então, não custa nada, deixando um like aí. Vamos reagir a alguns sites oficiais para podermos ter algumas ideias, se é verdade ou não. Meus amigos, para não parecer que é uma invenção minha esta informação, vocês vão ver que está sendo partilhado muito nas redes sociais, né? Agora estou na página oficial do Naicambuma, esta página que foi um dos pioneiros a partilhar esta informação que o candidato Daniel Francisco Chapo encontra-se na África do Sul, doente, né? Está com AVC por conta da pressão social, né? E tem outra informação que ele acabou de partilhar agora, esta atualizou, né? Está mal mesmo, nem fala e nem consegue se mexer na África do Sul. E a situação, eu não sei se corresponde à verdade ou não, vocês vão deixar aí nos comentários. Mas ele sempre está a atualizar o estado de saúde do Daniel Chapo, né? Vamos ver essa informação também. Está a ser retirado para a África do Sul. Ih, em atualização, o homem está mal. Ih, meu Deus. Bem, eu vou dar uma pesquisada aqui também, só para vocês terem uma ideia. Vamos pesquisar. Daniel, Daniel Chapo está doente. Doente. Bem, essas são palavras-chave para ter esta informação. Como podem observar, muitas páginas estão a partilhar a mesma informação. Muitas páginas mesmo, só para vocês terem uma ideia. Vejam só, até que alguns canais estão a partilhar esta informação. Este documento é igual também. Ok. E pergunta, Daniel Chapo está doente? Sim. Daniel Chapo está doente. Recentemente foi reportado que ele sofreu de AVC há cerca de uma semana e meia. Sua situação de saúde é considerada bastante grave. As informações indicam que ele está em estado crônico e requer cuidados médicos intensivos. Se precisar de mais detalhes, tive que ter outras perguntas sobre o assunto, estou aqui para ajudar. Bem, esta foi uma publicação, né? Que o Daniel Chapo está, encontra-se hospitalizado, né? Está doente, AVC, né? Então, muitas páginas, como podem observar, muitos canais estão a partilhar a mesma informação, né? Que o Daniel Chapo encontra-se doente, né? E, meus amigos, eu ainda não vi uma informação oficial na página de Daniel Chapo, ou seja, da Frelimo, ou um canal televisivo, né, a vincular esta informação. Eu não sei se a Frelimo está a guardar esta informação, o partido está a guardar esta informação por conta destas eleições. Eu não sei se corresponde à verdade ou não, mas as informações são essas, estão sendo vinculadas nas redes sociais, que o Daniel Francisco Chapo encontra-se doente. E, meus amigos, nosso vídeo terminou por aqui. Eu quero que você deixe também um comentário, né, para interagirmos melhor. Às vezes são poucas informações que me chegam, né, para vos partilhar. Então, eu quero que vocês deixem também nos comentários alguma informação aí. Deixem um like, caso de novo, no canal e inscrevam-se.